Eu tive três namoradas em minha vida A primeira foi Rosana com cinco aninhos Eu tinha a idade dela e imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho Um dia ela foi embora e eu fiquei chorando O primeiro desengano eu senti bem cedo A inocência de criança não compreendi Porque a vida quebrou o nosso brinquedo A segunda namorada durou bem menos Eu tinha quatorze anos e ela também Lembro o quanto sofremos na despedida Por entender os espinhos que a vida tem Eu sabia que ao perder um amor na vida É bem difícil um dia recuperar E só a encontrei de novo nos braços de outro Quando ela entrava na igreja para se casar A terceira eu já tinha meus vinte anos E esta Deus a levou para nunca mais Foi esse o golpe maior que eu tive na vida Por vivermos em dois mundos tão desiguais A primeira posso um dia encontrar ainda A segunda pode um dia se divorciar A terceira nunca mais eu verei Porque lá no céu não há caminho para regressar Porque lá no céu não há caminho para regressar Porque lá no céu não há caminho para regressar E aí